Vai, la 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 ya la ya la 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 ueira Vai, la la ya la ya la ya la 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 ue Cai com aquele jeitinho que me excita Vem, joga sua bunda na minha pica, amor Vou sarrar o seu popô Meu Deus, que calor Vai, la 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 ya la ya la la ueira Vai, la la ya la ya la ya la la ue Cai com aquele jeitinho que me excita Vem, joga sua bunda na minha pica, amor Vou sarrar o seu popô Meu Deus, que calor Quer um novo jeito de dançar Quer um novo jeito de dançar Chama as novinha bem assim Chama as novinha bem assim Deixa o parar bem atrás dela Deixa o parar bem atrás dela Deixa o parar bem atrás dela E sarrar coladinho Sarrar, sarrar, sarrar coladinho Sarrar, sarrar, sarrar coladinho Quer um novo jeito de dançar Chama as novinha bem assim Quer o novo jeito de dançar Chama as novinha bem assim Sarra, 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 boladinho Sarra, 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 boladinho Você conhece o André Mendes? É, tá famoso Paca, cara Baila-la-la-la-ya-la-la-la-la-la-ueira Baila-la-la-ya-la-la-la-la-ue Cai com aquele jeitinho que me excita Vem, joga sua bunda na minha pica, amor Vou sarrar o seu popô Meu Deus, que calor Vai, lá, 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 lá Lá, 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 Que é um novo jeito de dançar Chamar novinha bem assim Deixa o parar bem atrás dela E sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Que é um novo jeito de dançar Chamar novinha bem assim Que é um novo jeito de dançar Chama novinha bem assim, sarra, 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 boladim Sarra, 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 boladim Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado